Música Não é pelos 20 centavos, não é pelos 20 centavos, não é pelos 20 centavos, não é pelos 20 centavos E sim pela diversidade cultural, preto, branco, rosa, amarelo, vermelho, verde com bolinhas Não importa a sua cor, ou o tipo de música que você escuta, ou o santo que você reza O importante é celebrarmos todos juntos mais um Festival de Inverno Ouro Preto e Mariana Fórum das Artes Neste ano de 2013, um ano completamente sem previsões futurísticas ou místicas Porque teoricamente o mundo acabou em 2012 Então tudo pode acontecer E o Por Dentro do Festival vem dar as boas-vindas a vocês que vieram curtir essa grande festa da cultura Viva a diversidade sem violência Sem violência Sem viol... Música Música Festival de Ouro Preto e Mariana Fórum das Artes 2013 Música O Festival começa agora 5 de Julho e vai até 28 de Julho Durante o Festival nós vamos ter várias atuações de teatro, dança, música, literatura, cinema Música Música Lídia Miquelão Eu sou de Belo Horizonte, artista plástica Tive o prazer de ser convidada para participar dessa exposição Diversos Música Música Ademais nunca havia assistido a um evento desse tipo e espero encontrar muitas sorpresas Música 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 E durante todo esse tempo, Ouro Preto vai estar uma festa em Mariana também Então não só as atrações dos festivais, mas as cidades que são cidades históricas e turísticas Música Então é um prazer eu estar participando daqui do festival O festival de inverno é algo presente, muito presente na minha vida Música 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 Música